Sem anos de vitória, sem anos de louvor, Louvou a lei da glória, por tudo que aqui realizou. Sem anos de vitória, sem anos de louvor, Assembleia de Deus a Paralíba, Vão chamando que Jesus é o Salvador. Ação do mito está onde? Ação do mito está onde? O Filho dos céus, oh, vem, 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 Assembleia que lá demos, ao nosso amor, Redentor. Veja a alegria, não teremos, Perruir o seu imenso amor. Sente o poder do Senhor E ali em toalhe dos cantos Veja o canto do Consolador Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos Ao nosso bom Deus Redentor Pois maior alegria não temos Prefui o seu imenso amor Oh, vem, 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 vem Suas coisas unem aos pés do Senhor Santidade convém à igreja Pra gozar do celeste amor Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos Ao nosso bom Deus Redentor Pois maior alegria não temos Que flui seu imenso amor Sentimos a santa presença Do nosso querido Jesus Anulada foi sua certeza Deixa as trevas e vem para a luz Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos Ao nosso bom Deus Redentor Ao nosso bom Deus Redentor Pois maior alegria não temos Que flui seu imenso amor Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Oh, vem, 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 vem Oh, vem, 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 vem Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos Oh, vem, 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 vem Ao nosso bom Deus Redentor Pois maior alegria não temos Que flui seu imenso amor Glória a Jesus Glória a Jesus Meus irmãos eu vos saúdo com a paz do Senhor Amém Isso aqui é uma demonstração Da nossa fé Da nossa alegria Da nossa união E aqui fica uma demonstração Das irmãs como elas se vestiam Quando a Assembleia de Deus começou O seu trabalho Nós louvamos a Deus Porque de qualquer modo A gente tem que ir acompanhando o desenvolvimento Mas Nem por isso deixamos de ser pentecostais E nem por isso o fogo se apagou E nem por isso a cama se fechou de ardeio Amém Vamos continuar sendo crentes pentecostais Membros da igreja batizados no Espírito Santo Aleluia Glória a Deus Uma alegria que contagia E que nos une pelos laços do amor do Calvário Amém Poder estarmos juntos Para celebrar 100 anos É uma vitória É sem explicação Nós estamos vivos Porque muitos que gostariam de estar aqui Estão na eternidade E Deus preservou nossas vidas Para então estarmos juntos É Jesus É verdade E Jesus Cristo é o mesmo Homem Hoje E Eternamente E que nós somos a geração Que nós somos a geração E que nós somos a geração Dos Estados Unidos E que nós somos a geração A belícia dos inimigos, marcha e conjuntas. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance em que Cristo na frente me encontra. Até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória. Onde Deus vai me corovar. Desde os batalhões de Cristo, prosseguindo a mantir. Não o fez conservador, pousa até encontrar o mar. Podem ficar dormindo, mesmo vacilante. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance em que Cristo na frente me encontra. Até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória. Onde Deus vai me corovar. Eu quero estar com Deus. Eu quero estar com Deus. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se chama. Amar Para se enfelejar Ao lado do Senhor Vem pra na batalha Onde nós O povo em cama Que se enfeleja a conta Do venta Eu quero estar com Cristo Onde a luta se cavar O danço De enfermismo Na frente Encontra Até que Eu possa Ver na glória Se alegrando Vem pra glória Vem pra glória Onde Deus vai Vem por glória Onde Deus vai Agora nós os matores Vamos lá e pra frente E nós vamos entrar Certo? Nós vamos lá e pra frente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pastor Perdão A gente está ao vivo Tem como dar uma saudação Tem como dar uma saudação Cumprimentamos Os nossos amados irmãos Que estão participando pela internet Nesta celebração São 100 anos de vitória Da igreja na Paraíba E todos nós estamos agradecidos A Deus Pela vossa participação Centenária Na nossa festividade Que Deus em Cristo Continue nos abençoando Parabéns Por participar conosco Da nossa fé